Dizem que o cinema é a soma de todas as artes. Os fotógrafos provam que a fotografia contém cinema, poesia, pintura, artes plásticas, teatro, literatura. A fotografia é a síntese de todas as artes. Eu não sou uma pessoa muito técnica, eu tenho uma coisa técnica, claro, de enquadramento, de saber de profundidade, mas, na verdade, o que funciona mais em mim é a emoção. Eu acho que esse é o grande barato, nem saber fotografar. Eu acho que ser fotógrafo é a maior experiência de vida que você pode ter. Te engrandece, te revela coisas. É revelar o outro, porque revelando o outro você revela você. É um espelho, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Meu vício é gente, eu não tenho vício nenhum. Meu vício é gente. A primeira foto que eu me recordo de ter feito é uma imagem em que aparece um motorista de táxi com o jornal aberto sobre o volante e a manchete é Geisel definirá hoje a sua diretriz política. Eu, como ex-militante, ex-prisioneiro, ex-perseguido político, e a bandeirinha do táxi, o taxímetro estava com aquela bandeirinha livre, eu achei aquilo uma forma bacana de expressar uma contradição. Quando aquele trabalho que você fez te emociona, tem uma força e tal, por várias formas, então a fotografia é isso, você olha que imagem linda, que coisa linda. Então o teu trabalho vira uma obra de arte. Fotografar casamento, eu acho que a gente tem que ter uma família, né? Acho que acaba tendo uma ligação aí a questão da emoção e tudo mais. E eu acho que os casais têm procurado também uma fotografia diferenciada, um filme diferenciado, para que aquela recordação fique para o resto da vida. É incrível como o estádio é uma coisa que descontamina. O esporte é uma paixão hoje. Adoro fazer esporte, tenho sede em produzir fotos esportivas. Eu faço uma imagem de esgrima ou de futebol com o mesmo tesão e com a mesma vontade de capturar aquele instante imperceptível, pelo olho humano. É uma entrega, mais do que racional, é uma entrega sensorial, emotiva, enfim, despojada de qualquer forma intelectual de racionalizar a imagem. Para quem é fotógrafo e sabe bem disso, a fotografia se oferece. Ela vem de encontro a você. Esse tal do instante decisivo, ela acontece porque você tem já essa preparação para que eu venha a acontecer. Há um tempo atrás, eu tinha pensado assim, que a última coisa que eu queria fazer de fotografia seria alguém lendo um livro meu, virando as páginas. Uma tomada aqui de cima, sim. A gente pode começar hoje. Uma vez, eu fui numa exposição de uns amigos meus fotógrafos e um deles escreveu lá no texto de abertura que fotógrafo não devia falar, devia só fotografar. Minha mulher fala, mira, você tem razão em tudo. Você abriu a boca, acabou tudo. Ó, tchau. Ó, tchau. Esse aqui é o viola dançarino, é em cima do Egon Schiele, e quem fez a roupa e pintou foi o Nau Alves de Souza, e esse aqui é em cima da Audrey Hepburn, sabe o Funny Face? Aquela dança com o Fred Astaire, esse é um Polaroid, desse tamanho. Essa foto aqui é um Polaroid? É, foi escaneada no Polaroid. Isso aí para o que que é? Hã? Gisele Bint, com 14 anos, Anna Hickman, Temo? Temo? Anna Hickman hoje, é o Terra e uma loira. Essa foto... Tá maravilhosa. Essa também. Isso aqui é teatro puro. Hã? Teatro? É teatro. A soma de grandes atrizes e uma grande artista transforma o estúdio em palco e nos transmite sonhos e personagens escolhidos pelas próprias atrizes. É quase que a realização de pequenos sonhos e pequenos personagens e fantasias que essas mulheres têm e que eu acabei retratando e eu considero essas fotos como se fossem cartazes de mini peças individuais trocando ideias com essas pessoas fantásticas. É revelação, é registro. É como se eu estivesse registrando um momento melhor que eu gosto daquele trabalho, daquela peça e do ator. O ator, talvez, mais do que um músico e mais do que os poetas, os escritores, eles são reveladores, eles são libertários, eles fazem uma entrega de espírito, eles não têm vergonha de nada, eles não temem nada, eles se entregam à direção de uma forma maravilhosa. Então, eu gosto dessa desconstrução da pose e da construção de um personagem mais íntimo, mais cúmplice, mais inovador, mais revelador. E é isso que eu acho que os artistas que eu fotografo às vezes gostam, porque eles se veem a eles mesmos, eles não veem um personagem ou um posé, eles veem as pessoas que eles são. Se um dia eu for fotografar uma final de Copa do Mundo, eu vou querer fazer questão de estar numa final de Copa do Mundo, de chorar, de me emocionar e de fotografar. Eu acho que é isso que tem que passar. Vários jogos, e assim, eu nem sabia o que estava acontecendo, quem jogava o que, sabe? Realmente não meia isso, não era o meu interesse, não me importava. Me importava, assim, o clima que rolava ali em volta. O torcedor era, acho que o foco era a emoção. Eu me sinto realizado com o que eu faço hoje. Vou em busca de histórias, vou em busca de instantes e momentos que não se repetem. Tenho em mim todos os sonhos do mundo, Fernando Pessoa. Tenho imagens, várias imagens que são frutos de sonhos. Eu dormi e pensando com aquela história na minha cabeça o tempo inteiro, eu já sonhei que eu estava fazendo a foto naquele dia. E acordo na madrugada com uma foto na cabeça, pego um bloquinho e desenho a foto. Uma foto é um balé aquático. Fecho, volto a dormir e no dia da foto eu volto e faço essa foto que eu sonhei. A maioria das fotografias de emoção, o pai em relação ao noivo, em relação à noiva, é quando o pai da noiva abraça a noiva. Eu acho que ela tem que ser com a alma, aquela coisa de você realmente entrar naquilo que você quer transmitir na imagem. Eu tenho uma foto muito legal que nós conseguimos captar na hora que a netinha estava chugando a lágrima na vó na cerimônia. Isso foi legal e não tem preço, né? Então você tem que ficar muito atento e na hora que você clica, parece que você fala assim, não, você realmente, eu acho que vai. A cada dia que eu acordo, eu, como pessoa, como humano, tenho mais fascínio e admiração pela fotografia na sua essência. E toda hora a gente tem provas disso, entende? Como essa técnica, como essa caixinha preta, que é um instrumento na sua essência altamente primitivo, né? A câmera obscura, ela consegue captar e imortalizar e congelar no tempo algo que vai ser passageiro. O espelho deveria refletir duas vezes antes de devolver a imagem. Jean Cocteau. Eu tinha o compromisso de fotografar para o jornal com uma câmera lá que eles me forneciam. Mas a minha câmera estava livre para ser operada do jeito que eu bem entendesse, né? Então, comecei a buscar novos assuntos que você, olhando uma vitrine ou um para-brisa de um automóvel, o vidro acaba mostrando para você duas realidades, né? Atrás do vidro você vê ou o motorista ou um sujeito atrás de um vidro lá e coisas que ficavam refletidas na face do vidro e coisas evidentes que estavam atrás de mim ou eu mesmo saía aparecendo nas fotos. E essa soma de dois planos que saiam registrados na foto acabou gerando aí uma continuidade, né? Que até hoje eu produzo. Esse foi um convite de um curador holandês que escolheu em todos os continentes seis fotógrafos ao todo para retratar uma região no norte da Holanda que é patrimônio da humanidade. Eles têm um idioma próprio, são os frízeos. É uma região onde deveria ser mar e há mil anos eles ganham terra do mar e todos os dias eles tiram água dali para aquilo, para plantar batata e existir. E raramente a gente vê o mar. Eu fiquei fascinada com esse lugar porque a gente vê às vezes os barcos, só as velas passando. E como tem os diques, então você caminha como se você estivesse numa fazenda e na verdade você está rodeado de mar o tempo todo e você não vê. Você vê alguns canais. Eles estão com uma preocupação com a memória. Então acho que eles estão fotografando também porque não sei o que vai acontecer ali. Eu fiz muitas matérias que me enriqueceram e que ao mesmo tempo me botaram no chão, me levantaram, me reviraram como pessoa. Eu me lembro de uma que eu fiz na revista Época, que foi uma das mais marcantes. A gente ficou dez dias numa casa geriátrica aqui no Rio, que pegava assim desde o pobre até o rico. A gente ficou fotografando, trabalhando uma pauta que era mostrar que a velhice podia, o fim podia ser digno. Quer dizer, que a velhice podia ser olhada de outra forma. Eu gosto muito, muito, muito. Eu gosto muito de ver o resultado da fotografia. E eu gosto de ver como as pessoas ficam felizes quando elas saem bem. Eu tenho fotos lindas de Tom Jobim com o Milton, com o Chico. Eu tenho certeza que a minha emoção entrou ali, entendeu? Eu tinha um amigo da Somalu, que tinha ido pra... que morava na Noruega, né? E ele ia voltar pra Somália. E nesse caso, quando eles... teve um puta preconceito, né? Eu falei, eu quero entender o que tá acontecendo na Somália. E eu falei, você tá indo pra lá, eu vou com você. Daí foi a primeira vez que eu fui pra guerra. Porque, pra mim, é ali que o ser humano tem que tomar uma decisão. É ali que o ser humano vai ter... a pessoa vai ter que falar assim, quem sou eu? Se questiona. Eu vou chorar, eu vou sentir por aquilo que a guerra tira, pela dor que a guerra cria. Mas, de novo, se eu identifico o momento do trauma, eu sei que, ok, daqui a gente vai precisar mudar. O trabalho vai pra uma carga documental muito forte. É impossível você fotografar com um olhar compassivo o Brasil sem lei, esse faroeste de caboclo. Primeiro, o fotógrafo tem que acreditar e mergulhar, sem perceber se a piscina tem água ou não. Ele tem que mergulhar. O fotógrafo, o fotógrafo de combate, ele tá sempre... O meu trabalho é buscar a beleza, mas tem algo muito forte, que é a ideologia. Eu já tinha sido preso várias vezes, pertenci a uma organização clandestina. Como eu não era uma pessoa que estivesse me escondendo, eu trabalhava em jornal, né? Não havia o que fazer a não ser esperar que os caras voltassem à minha casa pra me pegar, né? E eu olho no retrovisor e vejo o camburão do DOPS, né? E eu simplesmente peguei a câmera e disse, meu último ato aqui é tirar uma foto dos caras que vão me prender. E eu, poucos minutos depois, fui preso. Os retratos, hoje em dia, eu me apaixono muito. Eu acho que quando você vai fazer o retrato, principalmente, você pode fazer o retrato de costas, do pé, você tem que tirar de dentro da pessoa alguma coisa, tentando tirar a alma das pessoas. Silvio Suvieira, que era o gerente sucursal da Machete lá comercial, que tinha o primeiro brasileiro que fez a primeira banda de negros no Brasil, ele era cruner também, era uma maravilha. E ele ficou assim, você está discutindo política aí, por que vocês não vão fazer o John Lennon? Ali o John Lennon, que era em frente ao Plaza Atene. Porque as sucursais eram todas fora do... num lugar longe, mais afastado de Paris. Mas o Brasil não, era uma sucursal desse tamaninho, mas era no 2 Avenida Montaigne. Eu descia o elevador com a Marlene Dias Cristo. E eu só tinha uma Nikon F, eu trouxe até a Nikon. que eu fotografei ele e consegui fazer uma matéria com ele no quarto. Ele não sei porque gostou de mim. Aí ele foi encontrar com o Dalí e a Galá. Logo depois do casamento dele com a Iopa e o Gibraltar, não tinha noção de quem era o John Lennon na época. Eu achei que era... Eu sabia quem era o John Lennon, mas não tinha noção da importância daquele momento que ele estava saindo dos Beatles. Então talvez por isso que eu tenha passado esse tempo tão longo com ele, ele tão íntimo assim, acompanhava ele direto. Comia, bebia, ia pras gravações. E tem uma foto, inclusive, que... dele com a Yoko e... ele tava fazendo, mixando o Give Peace and Chance, né? Aquela primeira música dele política mesmo. Que era Yoko que botava a cabeça dele política. Quando o Tim Maia faleceu, eu era a única fotógrafa que tava lá no... em Niterói, né? No Teatro Municipal de Niterói. Tava com a minha mãe, minha sobrinha. Enfim, eu conhecia a família dele toda. Eu vi o cara passando mal. Eu vi o cara de cueca. Eu vi o cara mal. Poderia ter tomado uma iniciativa de fotografar. A única iniciativa que eu tomei foi ligar pro Boixá, que era um domingo, e falar... Boixá, o Tim Maia tá morrendo. Tá acontecendo aqui alguma coisa. Mas eu não tive essa coragem de fotografar essa coisa, porque eu acho que eu não ganho nada com isso. Essa não faz a minha praia, sabe? Essa praia é minha. Eu só tenho, né? Acho que estrela é pra brilhar, não pra morrer de fome. Assim dizia o Caetano e eu penso que eu tenho. Esse é o meu papel. Eu tô aí pra mostrar o lado bom das pessoas. Eu acho que eu sempre procuro isso. as minhas fotos são sempre muito alegres. É isso que eu tenho um pouco... Eu fico feliz comigo nisso. Além de um arqueólogo das emoções mais profundas e viscerais, a minha grande paixão é pelo registro documental do país, do Brasil, embora não nascido aqui, e sempre em duas artérias muito nítidas, que eu registro o património humano, o ser humano e o património natural. Eu sou, acima de tudo, um retratista. E me interessa muito essa questão do olho no olho e de ter esse espelho que, no fundo, é o meu autorretrato. No fundo, na minha obra, o que me interessa é aquilo que me perturba. E claro que depois ela passa a ser regida pela minha formação, pela minha informação, a codificação que a imagem se estabelece. É aquilo que, no fundo, eu sou todo esse conjunto, toda essa complexidade codificada. Muitas vezes, invariavelmente e quase sempre, me perguntam. Qual a melhor imagem que você fez? E eu sempre respondo. A melhor imagem é aquela que eu não fiz e que guardo na alma e no olhar. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.